e fala da profissional beleza bem-vindo mais um vídeo x pro gamer e galera anos hoje é um jogo maravilhoso chamado gta 5 online e galera mano que assistiu o último vídeo viu o sufoco que foi mano de jogar com esses clássicos mas pelo menos agora é ele customizado personalizadão do Mr. Binzão tunadão certo então bora também a gente começar a não esquecer de falar de vocês curte comenta compartilha se inscrevam vamos lá rumo a 1.200 mano até março e mano conto com vocês aqui certo vambora partiu partiu fogos dois um ó pelo menos agora não tá em primeira pessoa vambora mano nosso tá tunadão tunadaço não sei se tem mais alguém tunado vamos ver o que conta na corrida vambora nosso tá customizadaço mano e aí e aí o caso do caso personalizado é uma está feio e aí e aí Nossa, o cara se bateu ali, mano Mancada, hein Mano, será que a gente vai ganhar, mano? São três voltas Mano, será que a gente vai ganhar, mano? Já deixa o like de vocês aí Pra vocês me ajudarem e vambora, mano Meu amigo, quem... Mano, quer assistir o vídeo de manhã? Nossa, velho Aquela corrida foi Pura meladaça, velho Nossa, não sei como eu ganhei aquilo, mano Ah, vale pra vocês Merece o like, mano Se vocês não assistiram, mano Vai lá assistir porque tá muito louco aquela corrida Enganei o cara uma vez Depois de ele criar melhor roupa Me rodopiar Freiei Bati na traseira dele E ele rodopiou bonito, mano Nossa, a corrida... Mano, a corrida do primeiro vídeo foi muito louca Muito, muito louca Agora essa daqui é nas alturas Mano, parece que não tá tendo muita graça Porque acho que não tem nenhum carro personalizado, mano Também não sei quem é louco de comprar um carro desse, né, mano? Só eu mesmo da vida pra comprar um carro desse Mais uma homenagem ao Mr. Bean aí, fi Mano, quem nunca assistiu Mr. Bean, mano? Se vocês anem no YouTube aí, Mr. Bean, vocês vão gostar, mano Então vambora, mano Vambora, ó Tô no décimo primeiro checkpoint De décimo primeiro E vambora Quase... Nossa! Deu uma reladinha bonita ali, hein É louco Mano, mas tá disparado, mano Pulando igual um coelho Vambora Vambora, vambora Tá com o desprezo no de tudo aqui, velho Boa Mano, se vocês tem esse carro, mano Comenta aí, mano Só pra você saber quantas pessoas tem Quantas pessoas não tem Eu acho que não tem muita pessoa que tem esse carro, não Mano, na garagem Mas ele perdeu o espaço de colocar um carro super Um carro bonito pra colocar esse carro Eu sou esse da vida Vambora Partiu, partiu, mano Por enquanto, ó Tá super de boa, mano Eu acho que esse cara que tá atrás de mim Acho que o dele é personalizado, hein O carro tá na frente, tão disparada, mano Do nada Vambora Vambora Já estamos... É vigésimo? É Já estamos no vigésimo sétimo check-ponte E vambora Vamos em primeiro lugar Partiu Mas só não bater nessas colunas aqui, mano Já era Só ter foco Vambora Partiu, partiu, partiu Eu já fiz essa corrida Mas só que não com o Easy, né Já fiz essa corrida com o carro normal Carro esportivo Carro super, assim Nossa, é louco, hein, mano Passando em cima do Amazing Bank Nossa, mano E outro jogo que foi desse jeito, mano Isso aí é louco Meu amigo Mano, eu tava conversando com um cara Não sei se ele assistiu o vídeo, mano Mas ele assistiu um salvão aí pra ele Eu esqueci Até esqueci o nome dele, mano Mas no final do vídeo eu dou um salve pra ele Esqueci de dar um salve no outro vídeo, né, mano Porque eu não sabia Se eu ia conseguir encontrar ele, entendeu Pra conversar tudo, mano Mas daqui a pouco eu mando um salvão pra ele aí Nossa, os caras ali passando Vixi Aqui, ó, uma gracinha pra vocês, ó Só uma só Só uma só Duas pode dar BO Vambora Olha, 150 RP, filho Beleza Mano, o cara tá 19 segundos atrás de mim, mano Será que o cara ainda tem chance, Provisas, mano? Comenta aí se o cara tem chance, mano Sei não, hein Eu acho que não Do jeito que eu tô indo bem aqui, mano Acho que é bem difícil Eu vou ver, mano Se o carro dos outros caras Quando acabar Se é personalizado, mano A gente talvez ache que é só eu Que tá personalizado, mano E dá uma nota também, mano Pra esse meu easy, mano Muito louco, hein Esse aqui é o carro do Mr. Vim Personalizado, né, mano O carro do Mr. Vim Maldoso, venenado Vai demorar um pouquinho, hein, mano Vambora, mano Nem no frio eu tô apertando Eu tô desacelerando mesmo Driftão com easy role, hein Vixe Vixe Vambora Nossa, nossa, nossa lombadona Hein, bicho Meu amigo Toma Aí pediu demais Aí pediu demais, hein Meu amigo Tá zoando mesmo, hein Aí pediu pra perder, né, Proviso? Você é louco Vamos lá, mano Última voltinha Nossa, mano Aí pediu demais Peraí que é só 150 que dá, né Deveria dar uns mil Toma, agora sim, ó Mano, mas é o piloto Nossa, meu amigo Ai, 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 ai Eu tava olhando ali os tempos, mano Quase caí, velho Tava olhando ali os tempos ali, mano Olha o cara já tá 27 segundos, mano Atrás de mim O que que você já acha? Você já acha que dá bom ou não dá? Acho que dá bom pros caras, mano Acho que os caras conseguem ganhar Até assim tá tendo? Isso é louco, mano Até a primeira pessoa tá tendo Meu amigo Se fosse vocês, manda o like Porque que é Jogador raro e caro Toma Queria dar um pra trás, mas não deu Vambora Partiu, mano Isso é louco, olha Não, de boa Mas dá até pra parar pra tomar água Mas eu não vou parar Porque eu não tenho água aqui Isso é hidrato, mano Você é louco Vambora Não passei Mano Eita Calma aí, velho Ó, mano O cara tá 30 segundos, mano Acho que ela vai ganhar de mim, velho Isso é louco, filho Vambora 31 segundos, mano Toma Toma Minha habilidade aqui pro jogo Pro jogo pra vocês Eu ganho só 75 Ficaria feliz se vocês dersem o like Aí ficaria feliz Ih, já tem gente saindo Já tem gente saindo Vambora 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 Só uma aqui assim De boa Pá Pou Isso mesmo Vambora Mano Ai, ai, viu Tem que ser estudado pela NASA Isso aqui é louco Ó, 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 ó Tá bom? Não, não falo nada, mano Só mostro Ó Aí Ah, dá licença Ó, ó, ó Olha isso Beleza Tá bom, né Até foguinhos teve Mano Mano Só vamos esperar aqui Que eu quero ver o carro dos caras Pra ver se é personalizado Se não é, mano Porque teve um problema, hein Joinha, mano Ó, dá o like, filho Dá o like, rapaziada Vambora Vamos ver aqui como é os carros, mano Esperei só pra ver isso, mano Deixa eu ver Ah, não mostra, mano Não mostra Ó, os caras discutiram Porque eu tô uma NC Beleza, mano Super joia Eu fiz a melhor volta, papai Vixe Mas é isso aí, professores Mano, vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua versão Um beijo Um forte abraço Até a próxima, mano E fica amanhã com o Ride Cê é louco Não, mano Cê é louco O vídeo de amanhã, mano Tá muito, muito louco, mano Eu se fosse vocês Não perdia, mano Não perdia Certo? Então vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua versão Até a próxima Um beijo Um forte abraço Fui Tchau Salve família Jeff na área Tá no Monster X Pro Gamer Se inscreve no canal Marca o sininho de notificação E compartilha pros seus parça E bora bater um game Congela nós Oh, oh, oh Tamo junto